Estamos aqui com o Patife, com o Stereo e com a Cherry online. Você usa o vídeo também. É que, galera, esse é o meu último vídeo aí, para o Patife não me dar strike. Para o Patife não me dar strike, eu tinha que deixar ele gravar o mesmo vídeo que eu. Aí a partir de agora ele grava tudo que eu gravo. Mas deixa eu te apresentar aí. Deixa, se apresente aí. Quem é você? Oi, tudo bom? Sou a Cherry Gunn. Estou bom, não sei me apresentar. Mano, por que o Dizzy tá mandando tudo, Cherry? Não deixa não, Cherry. Força feminina aí. Não, se eu tivesse mandando em tudo, eu não vou nem falar o que eu estaria fazendo. Não, não ia nem falar o que eu estaria fazendo se eu tivesse mandando em tudo. Melhor evitar. Nem vou falar onde a Cherry estaria. É ranqueado? Oi. Não, isso aqui é casual, querido. Vamos uma casualzinha só para dar aquela treinada. Já achei. Não, tá valendo. Já achei, já. Aqui. Vou colocar meu coisinha... Porra, é sentar. Eu ia sentar com o meu carrinho e ficar ali de boa. Ela destruiu. Quem tá vivo ainda? Só o... Eu sou... Duvido que alguém consegue ler o nome desse... Desse maluco. Olha os caras. Vacilei. Nossa, não me viu. Tiff, qual é o nome do maluco do time ali? Da onde tá, baby? É o... É o Solado Novato. É o Solado. Só eu que buguei com esse nome? Gente, gente. Meu carrinho tá lá dentro. Pera, pera, pera. Meu carrinho tá lá dentro. Eu vou marcar um cara. Ó, ó, ó. Ó o pane. Qual o pane? Qual o pane? Qual o pane? Ó o Jack. 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 Jack, ó. Marquei outro. Marquei outro. Os caras, os caras, os caras sabem onde eu tô. Aí, Drizze, 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 naquela parede ali, ela vassa. Pera aí, que eu vou meter o carrinho aqui. O que foi, Thierry? É bom ou vai? Não, é Biohazard. Ô, Cherry. Thierry, aí tem na tua frente, Thierry. Não, não tem não. Tô mentindo pra você. Pode entrar de boa. Eu posso entrar de boa aqui também. Não estoura o bagulho aí, não, Thierry, quando você entrar. Vou meter um fuso. Ô, Cherry. Pera aí, Drizze. Vai, vai. Eu vou colocar o fuso. Sim, senhor. Vamos lá, 3, 2, 1, cabum! Matei eu, moleque? Pera aí que eu vou meter o carrinho lá, vou meter o carrinho lá, que o meu carrinho tá aqui. Mete o carro lá. Vamos lá. Tá, tem um cara, tem um Kachanka, tem um Kachanka na direita da porta aqui. Será que me fez? Ó, tô marcando ele, tá do lado do L Novato ali. O L Novato vai matar ele. Matou ou não matou? Bora, entra nessa poeira, ela tá lá dentro já. Vai, 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 vai. Defenda o container biológico. Já era, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ah, ah, ah. GG, GG. Ah, não. Tem ninguém em cima não, Drizze, relaxa. Eu vim de lá. Olha o Starr, olha o Starr morrendo. Olha o Starr morrendo, olha o Starr morrendo. Matei, 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 moleque. Vamo que vamo. Bora, filhão. Bora, filhão. Vamo que vamo, que aqui é... Ninguém é online não, mano. Aqui é todo mundo afirando, aqui é bot. Aqui é Drizze single player. Ô, só quero dizer que se pá no game play de amanhã... Porra, o Starr é online. Vai ter um convidado especial, hein, se pá. Não vamos dar spoiler não. Porra, vocês vão... Vocês vão adorar. Eu tô empolgado. Confesso que estou aí. Eu tô nervoso. Eu já tô tremendo. É um brother que a gente convidou, que a gente é mó fã, eu e o Starr também. E a Cherry não faz ideia de quem é, mas enfim, a gente tá empolgada. Depois a gente te conta, Cherry, só pra você não ligar, tá? Só pra você falar, nossa, quem é esse? Nossa, foda-se. E a gente falar, caralho, como que você não conhece? Vai lavar uma louça. Ai, caralho, eu tô até na cravação, gente. É muito otário, né, velho? É muito otário. Desculpa, gente. Eu desculpo. Precisamos proteger o container biológico. Eu vou pensar. Mas eu vou... Achei aqui, ó. Ah, eu vou fechar. Vai, mete o mute aí. Cadê o Patife com o mute? Patife não pegou o mute, Patife. Ah, não, não gosto de mute. Porra, Patife. Vou fechar aqui, então. Coloca, coloca um Jagger aqui, Patife. Eu não tenho Jagger. Quem tá de Jagger? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Sério, põe um Jagger aqui, ó. Do lado da janela, do lado da janela ali. Gente, três... Alguém usou o Hulk? Eu peguei o Hulk. Eu vou ficar fora, não, bravo. Eu vou ficar dentro, não. Eu vou ficar... Eu vou ficar drento. Tá, eu vou fechar aqui. Alguém tem que ficar dentro, hein, mano? Eu vou ficar dentro. Eu vou ficar dentro. Eita, eu e a Cherry aqui? Hã? Bicho, ó. Fechou, fechou bem? Lacrou? Ó, tá vindo um carrinho aí do teu lado. Deixa eu rir. Drizio, por que você tá dando xerra? Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? É porque eu sou o viado mesmo. Ai, gente, vocês não pegaram o escudo, hein? Eu vou pegar agora. Vou pegar o escudo e vou ficar deitado no sofazinho aqui, descansando, enquanto vocês trabalham aí. Eu tô na porta da frente aqui, gente. Só espera. Caralho, sério, que susto, velho. Eu vi passo pra você que era Enemies. Ah, eu vou ficar aqui mexendo no meu Facebook enquanto eu tô no sofazinho. Enemies. O Drizio é muito trouxa, né? Se você quer ver o que ele tá fazendo, entra lá no canal do Drizio. Tá lá, amigo. Tá, não achei ninguém. Opa, achei na câmera hair stage. O lado do outro lado do mapa, os caras spawnaram errado. Marcou. Caralho, como o cara tá errando esses tiros na câmera? Mas o cara tá errando na câmera, mano. Porra, que merda é essa, mano? Vou até mexer numa vez com o Gnome. Gente, em cima, em cima, em cima. Em cima é a dor de vocês. Marquei. É, aqui o teto não estoura, não. Faz buraco só, mas não abre. Cara, os caras estouraram todas as câmeras. Nem pra brincar de Big Brother mais no bagulho, né, mano? É, agora é só esperar, gente. Gostou, achei. Gostou, achei. Gostou, é, está aí, está aí, está aí. Que pariu? De onde eles queimaram essa câmera? Que pênis. Eu não tava esperando acabar. Eita, está aí. Eita, está aí. Tem aí, Patif, tem aí. Estouraram o Gamer aqui. Ó, mandaram um carrinho do teu lado aí, Patif. Do meu lado? É, passou um carrinho aqui pela porta na tua direção. Será que ele me viu? Sei. Cuidado, Tchê. Tem um pezinho aí, tem um pezinho aí. Ó, tem um carrinho, tem um carrinho me marcando aqui. Você viu um pezinho ali? Era um carrinho, ele me marcou. Vamos lá, gente, um minuto e meio, gente. Só segura, só. Ó, tem mais que dois aqui comigo, velho. Bosta, aquela câmera que eu assisto ali me fodeu hard, velho. What? Que tiro foi esse? Buraquinho do chão. Embaixo, embaixo, embaixo. Não, 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 solado. Não quebra, solado. Nossa, que maluco idiota. Não quebra isso. Deixa eu vir que é nóis. Deixa eu vir, né? Não bota a cara não, velho. Eu não tô campeando, tá bom, gente? Tô esperando o cara aparecer aqui. Ó, tá chegando aqui. A perninha, a perninha, a perninha. Os caras atualizaram essa... Eita, porra. Os caras atualizaram essa porra, dá muito pouco dano na perna agora, mano. Matei um. Tá bem, cara, tá bem, cara. Esse tá muito meado, ele tá muito meado. Eu tô com medo que ele venha aqui soltar o Jagger de novo. O Jagger não. Não, não, não vai na rola. Ele tá aqui na cozinha, Patif. Tá aí. Ele soltou o cluster aqui e correu. O solado vai lá tentar pegar ele. Vai morrer, fica vendo. 3, 2, 1, morreu. É óbvio que ele vai morrer. Não vai, não vai, não vai, Patif. Não vai, não vai, não vai, não vai. 20 segundos. Patif, eu tô nervoso. É, eu tô nervoso. Vou ficar quieto aqui. Só mais 15 segundos. 15 segundos, gente. Ele tá tentando atirar na porta aqui, vai. Você. Não, não, relaxa. Não, não sou eu, não. É ele. Matei pelo pezinho. Porque aqui morre pelo pé, maluco. Já era, time. Que partida. Eu não fiz nada, mas pelo menos não morri. Tô com a razão ali. Dei um headshot no maluco, que a cabeça dele tá até agora lá. Deixei miolinho na parede, assim. Ah, beleza. Bora. Agora eu vou de cluster de novo, né, mano? Meu fuse. Vou liberar o sledge pra fazer o menu do ratão aqui. Porra, eu não sei do que eu vou. Vou de thatcher. Ah, vou de thatcher, vai. Eu gosto de thatcher nessa porra. Vou pegar o cara da marrita. Teacher, é teacher. Esse é o teacher. É o teacher? É o professor? Teacher, teacher. É thatcher, é tocador. De tato. É to... Toucher. 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 É toucher. O cara joga com o dedo no cu. Olha, Patif, esses motos. Desculpa, gente. Esqueci que temos uma dama. Nós temos uma dama aqui que deveria estar lavando a louça, mas tá aqui jogando. Tá jogando. Ó, né? Eu achei. Agora eu vou sentar no meu sofazinho. Deixa eu sentar aqui. Aí, terrei o sofazinho. Calma aí. Uh! Tô aqui. Agora ninguém me pega. Ih, moleque. Olha lá com o meu Hot Wheels. Jogando Rocket League no sofá. De madeira. Ih, caí. Pera aí, gente. Puta, fiquei no lugar muito. Não, não, não. Ó, os caras não deixaram de brincar, velho. Ah, que filha da puta. Ele tá com o hack. Ligou o hack de ver carrinho, esse bosta aí. Ligou o hack de ver carrinho, esse bosta aí. Porra. Mano, que o dia que a gente jogou pro time do Ziggy era incrível, velho. Os caras não erravam um carrinho, velho. Um carrinho. Sim, vai tomar no cu. Eu descarrego um pente pra estourar uma boa de um carrinho. Os caras estouravam com um tiro de pistola. Eles brincavam. Ô, gente, tem um cara marotado. Mano, é o mesmo lugar. Vamos entrar pelo outro lado lá. Não, não. Tem um cara marotado. Tem um cara marotado pela casa, Delizio. Não vai com tudo, não. Porque... A genealha tá um fechada. Eu vi ele botando o Castle do lado de fora, tá ligado? Tem. Tô dentro já. Eu vou dar a volta. Vou meter um carrinho aqui, ó. Aqui já tá. Ó, tem... Não tem ninguém marotando aqui. Não. E a câmera com a tia? Não, só brigado. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Meu Deus, ninguém morre, velho. É impressionante. Opa, opa. O cara errando. O cara é pior que nós pra acertar o carrinho, mano. Nossa senhora. O cara errou muito tiro no meu carrinho. Vou até marcar ele agora só de raiva. Marquei. Vou sentar no sofazinho aqui. Vou deixar o carrinho aqui. Opa, acho que eu não passei. Ó, marquei outro. Ah, sabia que eu ia dar um cara marotado. Como eu não vi? Ah, mano. Tá na escadinha, gente. Sabe a escada que desce ali pro salão onde tá o negócio? Mata ele. Tá na área de decisão. Se vocês verem dar uma área de cima aí, vocês matam ele. Ah, que cê é da puta, velho. Sério. Eu vi o cara marotado. Que merda, eu não tinha uma rodada, gente. Calma. Não diga que a vitória está perdida. Não vou ter o 3, não. Vou ter o A Cherry. O Cherry vai ganhar esse jogo. Vai ter o A Cherry. O Cherry vai ganhar esse jogo pra nós. Você quer copiar mais meu Manny? Ou tá pouco? Tá, copiado. Manny. Não, eu tô indo rastejando aqui, moleque. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, o Estério roubou. Como que o Estério roubou? Roubou aqui eu na cara. Filha da puta. A gente ganha essa aqui, a gente não deu nem graça. A gente tem que jogar ranqueado. Nossa, foi a coisa mais quietinha do mundo, moleque. Deixa o seu joinha. Entra aí. Quer ver a câmera do Drez? Entra aí. Ah, essa é bem trouxa, né? Um beijo. Adeus.